Segundo informações da PM, a tentativa de arrombamento aconteceu por volta das 7 horas da manhã deste domingo. Ao perceber a presença do policial militar, os dois ladrões fugiram no Honda Civic pela BR-101 e foram na direção sul. Os assaltantes pintaram a lente da câmera de segurança do banco para não serem identificados. O policial militar, que passava pelo local, desconfiou dos dois homens suspeitos nas mediações do banco. Na ação, os ladrões utilizaram o maçarico, mas não conseguiram abrir o caixa eletrônico devido à presença do militar. A Polícia Civil de Capivari de Baixo abriu o inquérito para apurar o fato. Hoje pela manhã, nossa equipe esteve no Banco do Brasil, mas a gerência da instituição não está autorizada a falar sobre o caso.